Eu não estou aqui para fazer gracinha para ninguém, não devo, devo satisfação sem as pessoas de bem, aquelas pessoas que me respeitam e hoje é o seguinte, Sr. Presidente, me respeitou, estou respeitando, me desrespeitou, estou desrespeitando, mesma coisa, tomou, levou, eu não estou aqui para fazer gracinha para ninguém, não vão me encarar, Sr. Presidente, pois fui eleito para ajudar o povo, quem me paga o povo, estive na UPA, na época oportuna onde eu estive no mês de abril e vi o fato do que aconteceu. Se eu retornar mil vezes, mil vezes vou usar essa tribuna e mil vezes vou dar o nome de qualquer médico, qualquer que seja. Tudo bem, fui divertido, porque eu usei algumas palavras que eu não poderia, mas, exemplo, eu não posso falar a palavra, né, vereadores, cavalo, mas eu posso usar a palavra asso, tem umas palavras mais bonitas, Sr. Presidente, onde eu posso usar, está entendendo? Mas assim, com todo o respeito que eu tenho pelos vereadores e as pessoas que estão na UPA, as pessoas que precisam de mim, pela comissão de ética dessa casa, onde eu tenho respeito, onde se precisar de mim, eu também estou à disposição. Só que eu esqueço, Sr. Presidente, em virtude dos vereadores saberem o que aconteceu, eles estarem por dentro do que eu estava falando, do que eu não estava mentindo, do que aconteceu na UPA, no fato de que aconteceu no dia, não lembro bem a nada, se eu voltar na UPA, na quarta-feira, aqui amanhã, se eu ver o mesmo médico lá, desse jeitinho, ou fazendo com vadia, com os pacientes, pode receber, doutores, eu não vou calar a boca, com todo o respeito, eu tenho pelo doutor Delano, pela sabedoria, Delano, o senhor aqui deveria estar na UPA? Claro que o senhor não quer ir lá, mas assim, se o senhor tiver, sabe, você vê o jeito que as pessoas trabalham, a trevação do ordenador naquela casa. Se eu chegar lá amanhã, se eu ver qualquer médico, qualquer enfermeira, qualquer um, que se maltratar um paciente, ou seja, o paciente é que paga o meu salário, é o paciente que paga o salário dos médicos, enfim, de todas as pessoas que trabalham na prefeitura, de nós aqui da Câmara, eu tenho que respeitá-los. Se o médico, na ocasião que fez, não respeitou as pessoas que ele estava, pode ter certeza. Mil vezes vou ali, não vou me calar, mil vezes estarei aqui para poder falar. Resumindo bem, não tenho medo, não tenho medo. Algumas pessoas em sindicato podem ter medo, mas eu, infelizmente, nasci desse jeito, não tenho medo e não vou me calar. Pode me processar, pode me levar para o tal, pode me levar para o homem, sei lá de quem que é, me levar para onde quiser, eu não vou me calar.